Não, mas não, que isso, eu tô aprendendo um monte com a Sex Privé, não é possível. É, então eu preciso assistir Sex Privé pra ver o que eu não sei ainda. Pode falar, me contar histórias lá no nosso Instagram, tô ouvindo várias histórias, dúvidas eles escrevem. Dúvidas também? Dúvidas também, outro dia. Tipo assim, fala uma dúvida que te mandaram. Cara, outro dia o cara escreveu falando que ele tinha muita vontade de ser comida pela mulher dele, assim. Isso tem no livro. Ele ia explorar ali aquele território e perguntando se isso era uma coisa de homossexualidade. Se o desejo dele é com mulher, só calha de ser com o cu dele, isso é um mero detalhe, não tem nada de homossexual nisso. Quando eu te digo que eu acho esse livro muito completo, é que eu falo pra você, tem isso. Tem isso. Tem isso. Então é um livro... Eu acho que ele já tinha explorado o Fio Terra, gente, percebi. Não, e até fala dos sinônimos de Fio Terra. Sim, esse é um livro muito completo. Como eu falei, eu peguei toda aquela caixa do Dr. Jairo de... E foi lendo, lendo. E falando assim, poxa, essa aqui, essa aqui, aí o que não tinha e... Cara, e as dúvidas continuam que louco, né? Iguaizinhas, iguaizinhas. Isso o Jairo falou, ele falou assim, na época ele falava assim, eu faço isso há 10 anos, as perguntas são as mesmas, porque as pessoas, ou são dúvidas novas, ou que elas não conseguiram tirar. A gente ainda não teve acesso àquela informação, né? Então, outro dia mesmo eu recebi uma coisa falando de pinto pequeno. Tem também. Cara, mas pinto pequeno não é problema. Então, mas isso também. E fala assim, se for muito grande, eu vou machucar a mulher. Pode dar uma perfuração no pulmão. Não, tá vendo? Ela não é nem sexóloga, nem médica, gente. Você não leva muito a sério o que ela diz. É que eu não podia perder a piada. Eu não consigo deixar a zoeira, sabe? Não posso. Então, e aí... Não, mas o pinto grande dói, o pinto grande dói, você botou no livro, né? Sim, e até perguntam. Ah, sexo anal com o pinto maior, vai... Aí tem toda... E aquela coisa muito do doutor Jairo, assim, que respondendo, fala assim, olha, não, isso é da tua cabeça, pensa bem, não sei o quê. Quando é o caso, tá? E quando não é, ele também dá... Aí ele é médico, ele pode falar. Entendi, entendi. Ele pode falar. Pô, vou ler, vou descobrir coisas, vou contar pra vocês tudinho. Só seguir o Instagram do Sexprevê. Pode me seguir também, gente. A pessoa tem que fazer um curso de cinco anos pra... Já pode beber água? Pode, pode beber água. A pessoa precisa fazer um curso de cinco anos pra descobrir meu Instagram, ou olhar lá no Sexprevê que ela consegue descobrir, porque Krishna Marron não é mole.